Veio pra ouvir a voz do Senhor? Então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E olha só o que diz a palavra do Senhor pra mim e pra tua vida, lá em Apocalipse 21, versículo de número 1 e 2. Eu quero que você leia com atenção. É pra tua vida, é pro teu coração e Deus fala contigo nesta hora. Olha só o que diz. Entenda, primeiramente aqui nós vamos perceber que Deus estava trazendo a visão de um novo tempo, de uma nova história. De um tempo em que tudo será renovado, restaurado, tudo será transformado, de uma maneira que nós não podemos entender agora. Mas aqui você vai entender que a palavra está nos falando de uma aliança. Uma aliança. A Bíblia vai dizer que João viu a cidade santa, a nova Jerusalém descendo do céu como uma noiva. Esposa, esposa adornada pro seu marido. Você tá entendendo? Aqui tá falando de aliança, de aliança entre Deus e o seu povo. Aliança entre Deus e a sua cidade santa. Você tá entendendo? Aqui a gente tá falando de aliança. E eu acho interessante que a palavra, quando vai trazer essa conotação entre aliança, entre Deus e o seu povo, entre Deus e a sua cidade santa, quando vai trazer essa conotação, sempre traz a exemplificação de um esposo e de uma esposa. Você tá entendendo? De uma esposa e de seu marido. Eu acho lindo. Sabe por quê? Porque é uma aliança. Uma aliança muito forte. Aqui a palavra de Deus está nos dizendo que o Senhor estava falando a respeito de aliança que vai entrar em um novo tempo. Ou seja, uma aliança que não vai se quebrar. Até chegar aqui são muitas adversidades. Muitas adversidades que o povo de Deus vai passar, que a igreja vai passar. Muitas adversidades no particular de cada um, na vida privada de cada um. Mas nada disso consegue quebrar a aliança. Você tá entendendo? Por isso que o inferno tem tanta raiva. O inferno tem tanta raiva das alianças. Tanta aliança entre marido e mulher. Aliança entre amigos. Aliança entre profissionais. Aliança entre nós e Deus. Ele tem muita raiva. Sabe por quê? Porque ele sabe que não dá pra ele quebrar. Ele sabe que ele não pode tocar. E eu não sei qual é a dificuldade que você tá passando aí na tua aliança. Eu não sei em que aliança está sendo... Que aliança está sendo atingida. Eu não sei se é uma aliança em um relacionamento fraternal. Uma aliança no matrimônio. Uma aliança espiritual entre você e Deus. Eu não sei onde o inferno tá tentando tocar. Mas eu quero profetizar agora. E se você crê, declara aí. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Essa investida do inferno tá caindo por terra. Este mal está sendo repreendido. A aliança vai ficar inquebrável. A aliança será intocável. A aliança vai continuar pura, santa. A aliança vai continuar firme. Em nome de Jesus, o inimigo não vai conseguir tocar. Não vai conseguir quebrar. Não vai conseguir desfazer aquilo que é de Deus. Talvez você tá dizendo assim, missionária. Você não sabe as tempestades que eu estou vivendo. Você não sabe as lutas que eu estou passando. Você não sabe quanta coisa tem acontecido na minha vida nos últimos tempos. Verdadeiramente eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Nada que o inferno faça vai conseguir quebrar a tua aliança. Pelo contrário. Aquilo que precisa ser renovado vai ser renovado dentro dela. Aquilo que precisa ser restaurado vai ser restaurado dentro dela. Em nome do Senhor Jesus. Essa vitória e o inferno não vai cantar. Você tá entendendo? A aliança é de Deus. Em nome de Jesus. Esse vínculo não será quebrado. Esse vínculo não será desfeito. O mal não vai prevalecer. E o inimigo vai voltar de mãos vazias. Tem gente que tá aqui. Olha aqui que nos últimos tempos tem passado por lutas tremendas. No seu relacionamento. Tem passado por lutas tremendas. Olha aqui. No relacionamento fraternal. E tem amigos. Pessoas que você sabe. Que verdadeiramente são presentes de Deus pra tua vida. Foi Deus quem botou. Mas o inferno não gosta de ver essa pessoa na tua história. O inferno não gosta de ver essa pessoa na tua casa. Não gosta de saber que as coisas vão bem entre vocês. E fica tentando quebrar esta aliança. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus. Que toda investida do inferno tá sendo quebrada agora. Toda investida do inimigo está sendo despedaçada agora. Todo plano do adversário está sendo frustrado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crer, declara. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Quando você faz isso. Você dá legalidade. Pra essa palavra se cumprir na tua vida. Quando você faz isso. Você dá legalidade pra essa palavra se cumprir na tua história. O inferno vai voltar de mãos vazias. Sabe por quê? Porque você. A tua aliança. Aliança feita. Feita entre você e o seu amigo. Feita entre você e o seu marido. Feita entre você e a sua esposa. Entre você e os seus filhos. Entre você e Deus. Olha que vai chegar na eternidade. O inimigo não vai conseguir destruir algo que é de Deus. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Que Deus uniu. Que o homem não separe. E esta palavra ela se aplica a tudo que Deus trouxe pra nós. Ou você acha que é só entre marido e mulher que o inimigo tenta atrapalhar. Claro que não. Ele tenta atrapalhar alianças. Alianças fraternais, profissionais, alianças espirituais. Ele tenta atrapalhar porque ele sabe que se é de Deus. Olha aqui. Tem um propósito. Se é de Deus, tem um benefício. Se é de Deus, tem um projeto vindo dos céus. E ele não gosta de ver isso acontecendo na tua vida. Mas em nome de Jesus, tudo aquilo que está prejudicando. Tudo aquilo que está atrapalhando. Tudo aquilo que está servindo de empecilho. Tentando destruir a tua aliança. Quebrar a tua aliança. Não sei em que área. Caia por terra agora. Em nome do Senhor Jesus. Esta aliança vai chegar na eternidade. Essa aliança vai romper o céu de glória. Satanás não vai desfazer aqui na terra. O que Deus projetou. Olha aqui. Projetou. Planejou. Arquitetou e colocou na tua vida. O inimigo não vai prevalecer. Declara aí nos comentários se você crê nessa palavra. O inimigo não vai prevalecer. O inimigo não vai prevalecer. O inimigo não vai prevalecer. Esta vitória é tua. Nesta aliança ele não toca. Este negócio ele não desfaz. Ele não separa. Ele não divide. Ele não mata. Porque Deus não deixa. Assim como havia um novo tempo aqui. Assim como havia uma estrutura de uma aliança que não se rompeu. Mesmo passando por todas as adversidades. Eu profetizo que aí na tua casa não será diferente. Na tua família não será diferente. No teu ministério não vai ser diferente. Na tua vida profissional não vai ser diferente. Há uma estrutura que o inimigo não vai conseguir desfazer. Há uma aliança que ele não vai conseguir quebrar. E eu não sei o que precisa ser restaurado, restituído, renovado. Mas eu quero profetizar que a tua aliança está sendo renovada agora. Eu quero profetizar que essa estrutura está sendo fortalecida agora. Para que Satanás não saia daí se gloriando. Para que ele não saia daí cantando vitória. Para que ele não saia aí se alegrando com a tua destruição. Todo mal contra a tua aliança. Todo mal contra a tua casa. Todo mal contra a tua família. Todo mal contra os projetos de Deus para a tua vida. Aquilo que ele uniu. O inferno não vai separar. Que todo mal caia por terra agora. Em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, toma posse, recebe. Confirma com muita fé. Mas muita fé. Queridos entendendo que essa palavra é para o teu coração. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém.